Você já pensou em ter uma plataforma onde você tem centenas de artes editáveis e materiais para você fazer os seus cartazes? Pois é, essa plataforma existe, a plataforma área de membros da JM Design. Na área de membros da JM Design você vai ter aqui, artes para o Canva, artes para editar no Pixel Lab, textos 3D editáveis para editar no celular usando o aplicativo Pixel Lab, textos 3D em PNG com fundo transparente para você usar no Canva, no Pixel Lab, no PixArt ou em qualquer aplicativo que você quiser, fundos background para você fazer cartazes e fontes, 200 fontes para você fazer cartazes. Para acessar os conteúdos, suponhamos que eu queira acessar as artes do Canva, basta eu clicar no card onde está escrito artes do Canva. Quando eu clicar nela aqui, ele vai me trazer, se eu já estiver logado, ele não vai trazer para essa página, como eu não estou logado, ele vai pedir para eu vir para fazer login, caso eu já seja assinante, se eu não for assinante, ele vai pedir para assinar um plano, como eu já sou assinante, vou apenas fazer o login. Aqui agora eu vou em acessar a conta e vou digitar as minhas credenciais, que é meu e-mail e minha senha e vou acessar a plataforma. Quando eu faço isso, vai aparecer o meu nome e todas essas opções aqui. Então, nessa opção, eu vou ser adicionado ao grupo do WhatsApp. Se eu clicar aqui, serei adicionado ao grupo de suporte do WhatsApp, onde você vai falar comigo e vai ter todo o suporte, vai interagir com os membros da área de membros. Vindo na opção área de membros, você vai ter acesso liberado a área de membros. Agora, quando eu clicar aqui, vai aparecer para mim os templates editáveis para o Canva. Olha só que top! Então, aqui você vai ter diversos cartazes, todos editáveis no aplicativo Canva. Olha só! Você vai navegar, navegar e vai procurando até você achar o cartaz que te interessa. Olha só, tem muitos cartazes aqui, porém, no meu HD eu já tenho mais de 100 cartazes que eu estarei publicando aqui. Todos os dias eu estarei publicando, em média, dois cartazes por dia, tá? Então, você sempre terá novidade. Então, essas artes aqui são para o Canva. Para editar qualquer arte dessa aqui no Canva, basta simplesmente eu clicar em cima. Vou pegar esse cartaz aqui. Clico no botãozinho aqui e ele já vai abrir o aplicativo Canva. Então, o cartaz agora já pode ser editável no Canva, né? Agora, eu clico aqui em usar modelo e aqui está o cartaz. Agora, você pode selecionar e digitar o que você quiser. Mudar o texto, porque isso aqui é uma arte do Canva. Foi criado aqui no Canva, tá? Então, você pode editar e modificar aí o seu cartaz. Então, ali eu não quero mais chá de mulheres. Eu quero colocar ali culto de mulheres. Então, eu pago aqui e coloco a palavra culto. Pronto. O cartaz é 100% editável. Você pode apagar as fotos aqui, ó. Deletar e colocar as suas próprias fotos, tá? Então, o cartaz, ó. Tirou. Você substitui e coloca a foto que você quiser, tá? Você pode dar um zoom aqui. Pode editar esses nomes aqui também, ó. Totalmente editável, tá? Então, artes para você editar no Canva. Para quem conhece o aplicativo Pixel Lab, nós temos também as artes que você poderá estar editando no aplicativo Pixel Lab. Então, aqui eu posso clicar na opção ir para a área de membro. Eu vou voltar para a área de membros, ó. Voltando para a área de membros, eu posso acessar as artes do Pixel Lab aqui, ó. Aqui, para quem não sabe mexer com as artes editáveis do Pixel Lab, eu criei uma série, uma playlist de vídeos, onde você vai assistir para aprender a editar essas artes. Então, você vai... Aqui eu ensino a baixar as artes, ensino a editar os textos, né? E salvar as artes. E aqui abaixo, logo, você vai encontrar as artes. E aqui eu adicionei um botão de pesquisa. Então, por exemplo, se você tem muito cartaz aqui, né? E você não quer ficar procurando um cartaz por aqui, você pode vir aqui na pesquisa, ó. Clicou aqui. E deixa eu colocar a palavra libertação, por exemplo. Eu só preciso colocar inicial, que ele já vai me trazer tudo que é relacionado aqui à libertação, tá vendo? Eu só coloquei lib, ele já vai trazer, ó, cura e libertação, ó, tá vendo? Então, tudo que for relacionado à libertação, ele já vai jogar aqui para mim. Se eu escrever a palavra completa aqui, ó, liberta, aí vai filtrar melhor ainda e vai trazer mais opções, tá? Ó, tá vendo? Então, aqui eu vou ter outra caixa de pesquisa, onde também eu posso digitar liberta aqui, né? Porque aqui já é outra galeria e ele vai trazer outros cartazes de libertação, tá vendo? Então, muito simples de acessar aqui a plataforma, muito fácil, ó. Essas artes aqui são editáveis no aplicativo Pixel Lab. E o legal do Pixel Lab é que esse texto 3D é editável. Você pode editar e escrever outro nome lá dentro do app Pixel Lab, tá legal? Muito interessante isso aqui para você, tá? Então, para quem não sabe como editar as artes do Pixel Lab, eu tenho aqui um vídeo tutorial, aqui no começo, onde eu vou ensinar a baixar e editar essas artes. Então, aqui você vai ter também, aqui já tem mais de 50 artes do Pixel Lab e eu estou adicionando novas artes todos os dias, tá? Então, todos os dias você vai ter artes novas aqui para você estar editando. Aqui, para baixar outros conteúdos, basta você simplesmente voltar aqui para a área de membro, tá? Voltando para a área de membros, você vai ter acesso a outros conteúdos. Aqui nessa opção aqui, eu vou ter textos 3D editáveis para editar no Pixel Lab. Clicando nessa opção, são textos editáveis, texto 3D. Tem um vídeo tutorial onde eu vou ensinar a editar esses textos. Então, aqui, ó, esses são os textos do Pixel Lab, esses textos são modificados, você pode modificar e estar editando esses textos, tá? Aqui tem uma contagem de folha, quando ele acabar aqui, basta clicar aqui, ele vai abrir a página 2 e vai trazer outros textos para você. Lembrando que, além desses que já tem aqui, eu estarei adicionando novos textos aqui também semanalmente, tá legal? Volto aqui para a área de membro novamente. Voltando para a área de membros, aqui nós vamos ter os textos PNG. Lembrando que esse texto PNG aqui, pessoal, ó, aqui você vai poder baixar e usar nos cartazes do Canva, tá? E também do Pixel Lab. Lembrando que esses textos não são editáveis, você não consegue modificar esse texto aqui, tá? Você vai usar ele com o nome que está escrito aqui. Então, você vai procurar, se você encontrar algum nome que sirva para você, você vai baixar. E para baixar esses textos é muito fácil, suponhamos que eu queira esse círculo de oração ou tarde da bênção ali, ó. Basta clicar em cima dele aqui, ó. E aqui você vai segurar e vai aqui em salvar imagem, como, ó, fazer o download da imagem, tá vendo? E aí você vai salvar esse texto com fundo transparente na biblioteca do seu celular. E aí você vai poder pegar esse texto e adicionar no Canva ou em qualquer outro aplicativo de design que você tem aí, tá? Vou voltar novamente para a área de membros. Aqui nós vamos ter as opções de fundo, ó, background para fazer cartazes. E aqui tem 200 fontes para o celular. Vamos dar uma olhadinha nas fontes. Nos background, perdão, nos background, tá? Então, aqui você vai ter diversos fundos, ó, igrejas, né, com igrejas lotadas, textura de degradê, ó. Ó, então você tem, aqui tem mais de 200 fundos, pessoal, tem mais de 200 fundos, tem imagens em PNG, tá? Essas são as que já estão disponíveis, mas no meu HD eu tenho outras que eu estarei adicionando aqui também, olha só. Né, então você tem, ó, aqui em imagem, ó, para você colocar em fundo de cartaz, isso aqui em PNG, ó, para você usar no Canva, né? O Canva não tem uma borracha de atenuação, então eu criei esses projetos aqui, ó, fundo para você colocar em fundo de cartaz, tá vendo? Você baixa essa imagem, ela é transparente em volta, você joga lá no cartaz e faz a montagem do seu background, tá legal? Olha só que bacana. E aqui tem mais de 200, gente, aqui tem muita coisa, então, ó, luzes, né? Luzes PNG, meio transparente, para você colocar em cabeçalho de cartazes, fundo já pronto, você clica nele aqui, ele vai abrir, você vai conseguir visualizar. E aqui tem uma setinha para o lado, você pode ir navegando, ó, na setinha e visualizando aqui, ó, né? Aí você vai ver o que você tem. Pessoal, não tem como eu mostrar tudo aqui, porque são mais de 200 fundos que tem aqui, tá? E eu vou adicionar mais, todos os dias, ou todos... Os fundos aqui eu não vou adicionar todo dia, não, porque já tem muitos, os cartazes, sei lá, todo dia eu vou adicionar. Agora, os fundos, nós estaremos adicionando toda semana, tá? Novos fundos aqui. Então, aqui tem muita coisa, tá? Tem mais de 200, tá? Então, eu vou passar rapidão aqui, né? Passando rápido para a gente não perder tempo, ó. Tem com diversos temas, temas diversificados. Então, você tem tudo que você precisa para fazer os seus cartazes aqui, tá? Você já tem os fundos prontos, já tem os textos 3D. Então, é só montar o seu cartaz. Se você quiser montar um cartaz, ó, aqui, ó, luz, ó, para você fazer seus cartazes, né? Ixi, tem coisa demais, gente. Ok? Então, é só você, para você ter acesso a todo esse conteúdo aqui, é só você se tornar membro aqui do nosso site. Se você quiser se tornar membro, caso você não seja membro ainda, basta clicar no botão Quero Ser Membro. Ao clicar no botão Quero Ser Membro, você vai escolher a opção que você quer. R$ 20,00 por mês. Você vai ter todo esse conteúdo aqui que eu vou deixar para você ler e você ver aqui, tá? Aqui você vai ter, então, arte editável para o Canva, arte editável para o Pixel Lab, fundo para cartaz, texto 3D editável para o Pixel Lab, texto 3D, PNG, não editável, fonte para cartaz e grupo do WhatsApp. Você clica em assinar e tem o plano de R$ 100,00 por ano. Então, esse aqui é um plano anual. Você vai ter acesso, o plano anual vai te dar acesso a todos esses aqui, tá? Então, o conteúdo é o mesmo, só muda o período de pagamento, tá bom? Mas o conteúdo é o mesmo. E tem o vitalício, né? O plano vitalício é R$ 250,00, mas é pagamento único. Você paga só uma vez e tem acesso permanente, pessoal, tá bom? Então, é isso aí. Não perca tempo, assine a plataforma hoje mesmo. É só clicar no botão Quero Ser Membro. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.